Olá, meu nome é Lucas Rangel e sou corredor de imóveis especialista no mercado de luxo e alto padrão e hoje estou no centro de Divinópolis, especificamente na avenida 7 de setembro e vou te apresentar uma cobertura de 300 metros quadrados e posso te garantir, você vai ficar impressionado. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Esse imóvel acaba de entrar em nosso portfólio e está disponível à venda. Para mais informações, entre em contato conosco! Tchau! Tchau! Tchau!